Malu, fala aqui pra gente, ó, quer ver? Oi, Tai Tai, Malu, o que que o Tyler é seu? Hã? Você vai casar com ele? Ah, é? Então aqui, o beijo aqui, ó, olha aqui, vem dar um beijo. Um abraço, agora um beijo, agora um beijo. Outro beijo, outro beijo do casal, vai. Outro. Outro, de novo, de novo. Outro, de novo, de novo. Vai, de novo, de novo, de novo. Um beijo, um beijo. Ih, sim. Não, não desistiu. Acorda. Acorda. Uma dele, Malu. Não, vai, pede um beijo, fala, Tyler. Tá, né? Fala, me dá um beijo. Beijo. Vai lá, Tyler, dá um beijo nela. Tá? Então vai. Fala com o querido. Fala pra ele, querido. Fala pra ele. Vim, vim. Vim. Você é sonhado, dona Malu. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Fala tchau, então. Tchau. Manda um beijo. Fala um beijo, pessoal. Um beijo. Quer beijo? Só mais um. Eita. Eita. Dá tchau, Taytai. Tchau. Tchau, Malu. Um beijo, tchau. Vamos lá. Olha pra câmera. Ai, que delícia. Tchau, Malu. Tchau. Tchau. Tchau.